Eu tenho uma coisa pra falar sobre morar com o namorado Pelos Pelos em todo lugar Pelo no cabonete, pelo na pia Barba que saiu do rosto e foi parar no banheiro inteiro Eu nunca vi tanto pelo na minha vida E você pensa, né? Cara, no meu banho não tem tanto pelo, entendeu? Quase não tem pelo Mas tem pelo pela casa inteira Eu tô achando que eu tenho cachorro e não sei Eu já me desapeguei totalmente do cobertor Eu não tenho mais cobertor Eu vou dormir coberta, quentinha, gostosa Quando eu acordo, eu tô sem cobertor É inevitável Desapeguei, tá tudo bem Eu passo frio A gente aceita com o tempo Falando em dormir, outra coisa que eu já sei que não acontece mais É dormir livremente A gente dorme de cunchinha, é super gostoso, eu adoro Eu acordo, eu tô assim E ele tá com o braço em cima de mim Tô toda virada E vinho Eu amo vinho Mas assim, eu tento não tomar muito vinho Até porque tem a dieta Tem a questão de ser uma pessoa funcional Só que, desde que eu vim morar com o boy É vinho toda noite No começo a gente bebia uma garrafa de vinho por noite E além de, às vezes, atrapalhar o dia seguinte E dar aquela saquinha Custa muito caro, gente Então, eu tive que falar assim Chega, é uma taça por dia E daí eu fecho a garrafa de vinho Com aquele negócio de vácuo assim Acabou Hoje não tem mais vinho Falando em vinho Esquece ser magra É lanchinho no meio da noite Pipoca vem do seriado assim Logo depois do jantar É doce Em casa agora tem bolo Então a gente toma café com bolo Coisa que eu nunca tinha feito na vida Agora, de repente, é Coisa normal em casa Mora junto e pancinha Cultivar a pochatinha Que beleza Aí, acontecem umas coisas doidas Que, tipo, eu não sei explicar Por exemplo Eu venho um potinho daqueles de cheiro Sabe? Que vem um liquidozinho Cheiroso E os palitinhos assim pra fora Depois lá no nosso banheiro Quando eu fui ver Os palitinhos estavam todos tortos Eu falei Amor O que aconteceu aqui? Eu falei Ué, amor Eu fico virando os palitos Todo dia eu viro os palitos Pro cheirinho espalhar Eu falei Amor, você não precisa virar os palitos Agora O cheirinho não sai mais Porque os palitos Ficaram saturados Porque ele tava virando Aí viram pro lado Aí você acha Vou morar com o boy Eu vou transar muito Vai transar todo dia Vai transar toda hora Vai transar na sala Na cozinha No banheiro Na lavanderia Em cima da máquina de lavar roupa Só que na hora que você ia transar Você tá lá regando as plantas da horta Ou você tá lá pendurando Num quadro na parede Morar junto Não significa transar mais Até porque Você já vê a pessoa o tempo todo Não é que você vai encontrar a pessoa E vai falar Ai, vamos encontrar A gente vai transar Não Você encontra a pessoa Você tá chegando em casa Então você quer, meu Tirar a roupa Botar um pijama Prender o cabelo Ficar, tipo, bagunçada mesmo Morar junto Não é transar mais Transar com a Lu Ou regar o manjericão Acho que ele escolhe o manjericão Seriado Eu nunca vi tanto seriado na minha vida Eu sempre gostei de seriado Só que eu vi assim Tossive Girl Or The New Black E agora, de repente Eu comecei a me viciar Numas coisas que eu nunca imaginei Tipo Game of Thrones Nossa, treco de época Com monstros Deus me livre Eu odeio essas coisas É viciante E a gente chega em casa Senta no sofá Vem aquela pipoca E a gente assistiu um Vamos assistir mais um? Vamos assistir mais outro? E aí quando você vai ver Duas horas da manhã Você já fez uma maratona de seriados E a sua vida é inteiramente desperdiçada O sofá ganha um novo sentido na sua vida Esse sofá é a nova estrela dessa casa A gente não sai dele Ele tá bem sujo Comprar móveis vira uma nova meta da vida Antes eu queria gastar todo meu dinheiro com roupa Com maquiagem, com acessórios Agora, gente Eu procuro desesperadamente Quatro cadeiras Iguais, porém diferentes Uma de cada cor Pra pôr na nossa sala de jantar É cadeira É quadro É escorredor de louça Mas claro Morar com o boy também tem muita coisa boa O meu boy me acorda com café da manhã na cama todos os dias Morar com o boy, então Eliminou a minha necessidade de ter um despertador Eu acho que nunca aconteceu uma coisa tão boa Comigo Quanto não precisar mais de despertador Pé, pé, pé Aí você acorda irritado Hoje não, hoje eu acordo com beijinhos E café Mas, gente Eu nunca fiz nada tão legal Quanto morar junto Eu tô adorando Eu sou muito feliz A gente dá risada A gente se diverte Eu tenho vontade de vir pra casa no fim do dia De fazer uma comidinha pra mim e pro boy De tomar o nosso vinhozinho De ver o nosso seriado De transar Ou regar o manjericou Vale muito a pena morar junto Você não precisa estar casado pra morar junto E não precisa morar junto pra casar Mas eu acho que morar junto é muito legal É muito divertido Se você tiver a oportunidade de fazer isso Eu super recomendo Vale a pena Mesmo com todos os pelos Quem aí mora junto com o namorado O que vocês acham dessa experiência Qual é a coisa mais engraçada Que já aconteceu com você morando com o seu boy Você que não mora com o boy Tá afim? Tem vontade? Conta tudo pra mim aí embaixo nos comentários E se você gostou desse vídeo Se você se identificou Dá um like aí pra mim E não se esqueça de se inscrever no canal Gente, porque agora tem coisa nova aqui toda semana E eu quero muito ver vocês por aqui E eu quero muito ver vocês